Envolvimento diferente eu ensino a vocês, a vocês, eu vou sentar e vou quicar e vou descendo de uma vez Esse hit é chiclete na tua mente e vai ficar Sento, 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 sento e quico devagar Sento, 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 sento Quico devagar Sento, 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 sento Quico devagar Tu não precisa exagerar, muito menos se jogar Tu vai sentar, tu vai sentar, tu vai sentar Tu vai sentar, tu vai sentar, tu vai sentar Tu vai sentar, tu vai sentar, tu vai sentar O nosso bonde é sinistro, vem cagar, vou te ensinar A descer, a subir, a quicar e rebolar A descer, a subir, a quicar e rebolar A descer, a subir, a quicar e rebolar A quicar e rebolar, a quicar e rebolar E aí, DG, escamaçada e peixe, vice Sebrutios Sucesso Pra bater no paredão Hermínio Félix Exclusivo Luiz Henrique Divulgações Envolvimento diferente Eu ensino a vocês A vocês Eu vou descer e vou quicar E vou descendo de uma vez Esse hit é chiclete na tua mente Vai ficar Sento, 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 sento e quico devagar Sento, 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 sento Quico devagar Sento, 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 sento Quico devagar Tu não precisa e já sei já Muito menos Eu acho que eu errei a letra Mas pode ir Vai Tu vai sentar Tu vai sentar Tu vai sentar E vai ficar Vai sentar Vai sentar Vai sentar E ficar O nosso bonde é sinistro Vem que acabo de ensinar A descer A subir A quicar Escamassado em peixe Visse Sebrotius Sucesso MC Loma E as gêmeas Lacração Eu também Lagro Viu meninas Para Repertório novo Para bater Para bater Para bater Para bater no paredão Vá, vá Toma que toma Balançando, balançando Vá, 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 vá Balançando essa porra Balançando, balançando Vá, 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 vá É suruminha, papai Hermínico, vou cachucar Hermínico, vou cachucar Mais tarde vai ter fevo Na casa de Uga, Uga Hermínico, vou cachucar Hermínico, vou cachucar Mais tarde vai ter Bicho, pega, pai Vai, só surubinha de leve Surubinha de leve Nessa mina maluca Taca a bebida Depois, taca a pica Vá, depois chama o Uber Só surubinha de leve Surubinha de leve Nessa mina maluca Taca a bebida Depois, taca a pica Vá, 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 vá Só surubinha de leve Surubinha de leve Nessa mina maluca Vai, taca a bebida Depois, taca a pica Vá, depois chama o Uber Só surubinha de leve Surubinha de leve Nessa mina maluca Taca, taca, taca Puxa o salão Balança essa porra, balança essa porra, balança não, balança não, vá, vá, vá Abre o meu irmão Rodrigo Gaúga, o moral de Natal, tem que respeitar papá Luiz Henrique Divulgações, esse sim é moral Hermínio convoca chuca, Hermínio convoca chuca Mais tarde vai ter fervor na casa de Uga, Uga Hermínio convoca chuca, Hermínio convoca chuca Bota a mão no paredão e faz que é sucesso Vá, vá, vambora Só surubinha de leve, surubinha de leve nessa mina maluca Taca bebida de burro, taca pica, vá, depois chama o Uber Só surubinha de leve, surubinha de leve nessa mina maluca Taca, taca, taca no balanço, vá, 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 vai Só surubinha de leve, surubinha de leve nessa mina maluca Vai, taca bebida de burro, taca pica, vá, depois chama o Uber Só surubinha de leve, surubinha de leve nessa mina maluca Taca, 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 vá, 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 vá Taca, 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 vá, vá, vá Taca a nossa burra, taca a nossa burra, no balanço, bem gostoso, vá, 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 vá Toma que toma, que toma, toma que toma Hermínio Félix O Famigerado Querida, cheguei! Chegou, vai batendo paredão, todo mundo tá dançando, vá, 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 viado Vá, 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 viado, tá dançando, tá dançando, vá, vá Toma que toma, que toma, 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 vá, 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 vá Que tiro foi esse? Que tiro foi esse que tá um arraso Que tiro foi esse, viado? Que tiro? Toma nosso bem gostoso, vá Bum, bom, 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 bom Ela atira com bom, 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 bom Bem gostoso que tá fazendo vá Eu disse samba Ou na cara das inimigas vai samba E desfila com as amigas vai samba Na cara das inimigas vai sambar Que tiro foi esse, que tiro foi esse, viado, vá Toma, 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 toma Toma aqui, toma aqui, toma Toma, toma, toma Hermínio Félix, Leblonde do Serrote Exclusivo, Luiz Henrique, divulgações Que tiro foi esse, que tiro foi esse, que tá um arraso Que tiro foi esse, viado, que tiro Numa lança, vá, 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 vá Ela atira com bombom, bombom, bombom Numa lança, eu quero ver, vá E samba, ou na cara das inimigas vai sambar E desvila com as amigas vai sambar Na cara das inimigas vai sambar Que tiro foi esse, que tiro foi esse Ah, 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 ah Não tem jeito da putaria, todo mundo bolaçando, não tem jeito da putaria, todo mundo bolaçando Se prepara, se prepara não tem junto a putaria, vá, 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 toma, 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 toma Vá, vá, toma que toma, toma que toma, toma que toma Hermínio Félix, respeita que é sucesso, nós não somos minorias O mundo é gay, todo mundo é gay Eu sou viado E aí Balançam a bunda, o grave empurrão E ela balançava o grave empurrão E elas balançam a bunda Senta, senta, vai se joga Senta, senta, vai caralho Pula, pula, vai se joga Aqui no colinho do pai Senta, senta, vai se joga Senta, senta, vai caralho Pula, pula, vai se joga Aqui no colinho do pai Balaçando, balançando, vai, vai Balaçando, vai, 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 vai Toma aqui, toma aqui, toma Vai, 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 vai Balançando, balançando, vai, vai Vai bater no paredão Eu tenho, tenho um paredão Tô com controle na mão E as ovinha vai no chão O grave empurra E elas balançam a bunda O grave empurra Balança, balança, vai, 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 vai O grave empurra E elas balançam a bunda Senta, senta, vai se joga Senta, senta, vai caralho Pula, pula, vai se joga Aqui no colinho do pai Senta, senta, vai se joga Senta, senta, vai caralho Pula, pula, vai se joga Aqui no colinho do pai Exclusivo Luiz Henrique Divulgações E com o shortinho bem curtinho Ela foi pro paredão Pro paredão E quando o Vermínio Félix Ela mexe o popotão Bem gostoso, todo mundo tá fazendo um acaso Pra você se balançar Que popotão, popotão, grandão Que popotão, popotão, grandão Que popotão, popotão Ai popotão Meu Deus, popotão, grandão Raia popotão, grã Que popadão, popadão, grandão Que popadão, popadão, grandão Que popadão, popadão, ai popadão Não vai lançar, todo mundo tá fazendo Eu quero ver você se balançar, vá, vá, vá Balançando essa porra, balançando, balançando E toma que toma, que toma Exclusivo, Luiz Henrique Divulgações E com short eu bem curtiu Ela foi pro paredão, pro paredão E quando ouve Hermínio Félix Ela mexe o popadão O popadão, não balança, balança, não Vá, vá, vá Que popadão, popadão, grandão Que popadão, popadão, grandão Que popadão, popadão, ai popadão Meu Deus, popadão, grandão Que popadão, popadão, grandão Que popadão, popadão, grandão Que popadão, popadão, ai popadão Meu Deus, popadão, grandão Balançando, 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 balançando Vá, 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 vá Balançando, balançando, popadão, popadão Que é popatão, popatão grandão Que é popatão, popatão grandão Bala-se no popatão, bala-se no popatão Vá, vá, vá Alô, quer ouvir um bases? Toma aqui, toma aqui, toma Toma, 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 toma Diretamente de Tibiri, estoura, filho de raparega Hermínio Félix Essa risada você conhece, né? E agora eu venho com o postete É minha DJ prepara o som, que a festa vai começar Eu quero ver a galera toda geral balançar Solta a batida do beat, esse é o hit do verão Tô lançando a modinha pra tocar no paredão Eu tô lançando a modinha pra tocar no paredão As meninas vão descendo Dando bundada no chão Bate bunda, bunda, bate, bate Vá, 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 vá E dando bundada Bundada no chão Dando bundada Bundada no chão E dando bundada Bundada no chão Hermínio Félix Puxa os ala pra bater no paredão Exclusivo Luiz Henrique Divulgações Hermínio Félix DJ prepara o som, que a festa vai começar Eu quero ver a galera toda geral balançar Solta a batida do beat, esse é o hit do verão Eu tô lançando a modinha pra tocar no paredão Tô lançando a modinha pra tocar no paredão As meninas vão descendo Dando bundada no chão Dando bundada Bundada no chão E dando bundada Bundada no chão Vai novinha, vai novinha Bala senão, bala senão, vá, vá, vá E dando bundada Bundada no chão E dando bundada Bundada no chão E dando bundada no chão Repertório novo pra bater no paredão Hermínio Félix e bonde do cerrote Atualizo o pendrive, papá Luiz Henrique, divulgações Esse sim é moral Repertório novo pra bater no paredão Alô DJ Ivi, sucesso! Quando a cornetinha tocar Elas descem até o chão Sobem e descem sem parar Ao som do paredão Uma mulherada muito louca Balançando a rabeta Ninguém fica parado quando escuta a corneta Descontroladamente elas vão hipnotizar Jogando o bumbum pra trás Quando a cornetinha tocar Descontroladamente elas vão hipnotizar Jogando o bumbum pra trás Quando a cornetinha tocar Quando a cornetinha tocar Toca essa corneta Todo mundo tá sabendo que a cornetinha estourou A mulherada grita rei A macharada grita roo Ei! Ho! Ei! Ho! Ho! Ai, pai, porra! E estoura que a sucesso vai bater no paredão Um alô pra Renan Info No shopping terceirão em João Pessoa Quando a cornetinha tocar Elas descem até o chão Sobem e descem sem parar Ao som do paredão Uma mulherada fica louca Balançando a rabeta Ninguém fica parado quando escuta a corneta Descontroladamente elas vão hipnotizar Jogando o bumbum pra trás Quando a cornetinha tocar Descontroladamente elas vão hipnotizar Jogando o bumbum pra trás Quando a cornetinha toca E quando a cornetinha toca Quando a cornetinha toca O todo mundo tá sabendo que a cornetinha estourou A mulherada grita rei A macharada grita roo Ei! Ho! Ei! Ho! Ei! Ho! Ho! Estoura Hermínio Félix Irvão de do Serrote Repertório novo Ai, pai, pera! Hermínio Félix Vai, vai Pra bater o paredão Pra bater Toma aqui, toma aqui, toma Toma aqui, toma Vai, vai, vai Balançando, balançando Vai, vai, vai Balançando essa porra Vai Estoura Ou vai, malandra E tu tá louca balançando com o bumbum Com o bumbum Ou vai, malandra E tu tá louca balançando com o bumbum E bom, 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 bom E bom, 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 bom Vai, malandra Desce rebola gostoso e binando, brilhando de pego de jeito Se chegar embrazando vai ser taca, 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 vai Desce rebola gostoso e binando, brilhando de pego de jeito Se chegar embrazando vai ser taca, 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 vai Não vou mais parar, cê vai aguentar Não vou mais parar Exclusivo, Luiz Henrique Divulgações E tu tá louca balançando, vai Balançando essa porra, balançando, 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 vai, vai, vai Ou vai, malandra, vai E tu tá louca balançando com o bumbum No balanço todo mundo tá fazendo balançando, vai, 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 vai Toma aqui, toma aqui, toma, toma, toma Toma balançando, balançando, vai, balançando, vai, balançando, vai, 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 vai Toma aqui, toma aqui, toma, toma, toma Hermínio Fênix Ou vai, malandra E tu tá louca balançando com o bombom Com o bombom Se me fala pra bater no paredão Vai, e bom, 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 bom Vai, 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 e bom, 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 bom Vai, 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 vai E bom, 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 bom Vai, 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 e bom, 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 bom Vai, 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 vai Não te pego de jeito, se chegar em brazão vai ser taca, 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 taca Taca, 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 taca Não vou mais falar Isso é a grita Não vou mais falar Oh vai malandra, vai, 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 vai Balança essa porra, balança essa porra Como vai malandra E tu tá louca balançando com o bumbum Balançando sem bumbum, balançando, balançando sem bumbum Vamos nessa bunda, balançando, balançando Vamos aqui, vamos aqui Vai, vai, vai Minta, muita, muita Minta, muita, muita Minta, muita, muita Vai malandra Ela é bebido e só quer agachar lentamente Só quer agachar lentamente Só quer avar e lentamente Só quer agachar lentamente Só quer agachar Mexe com todo mundo, ela é irresistível Bombom avantajado, teu rebola é bem incrível Todo experiente, jeito tão bem atrevido Fica, senta e mexe, juro que eu não resisto Fica, senta e mexe, eu juro que eu não resisto Ela embebedou e só quer agachar lentamente Só quer agachar lentamente Só quer agachar lentamente Puxa o solo pra bater no bar, então vai Hermínio Félix, repertório novo Vai, toma aqui, toma aqui, toma Toma, 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 vá, vá Não balança, não balança, vá, vá, vá Balança, não balança, não vá, vá Toma aqui, toma Exclusivo, Luiz Henrique Divulgações Ela embebedou e só quer agachar lentamente Só quer agachar lentamente Só quer, vá, vá, vá E lentamente Só quer agachar lentamente Só quer, vá, vai Mexe com todo mundo, ela é irresistível Bombom avantajado, teu rebola é incrível Ela embebedou e só quer agachar lentamente Só quer agachar lentamente Só quer arrumar e lentamente Só quer agachar lentamente Não balança, não balança, 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 balança Não precisa porra pra bater no bar Vou mandar um recado pra geral aí Grave um vídeo fazendo a dança do Fazer Cocô E mande no Instagram Arroba Hermínio Félix com a hashtag Fazer Cocô E estarei postando em todas as redes sociais Vamos dominar o Brasil cagando Tá rolando uma dança nova Todo mundo já pegou Essa dança é muito fácil A dança do Fazer Cocô Tá rolando uma dança nova Todo mundo já pegou Todo mundo tá fazendo a dança do Fazer Cocô Fazer Cocô Vai cagando Vai cagando Vai cagando Vai cagar Vai cagando, vai cagando Exclusivo, Luiz Henrique Divulgações Tá rolando uma dança nova, todo mundo já pegou Essa dança é muito fácil, a dança do fazer com gol Tá rolando uma dança nova, todo mundo já pegou Essa dança é muito fácil, a dança do fazer com fazer Fazer cocô, fazer, vai Fazer cocô, fazer Vai, vai, vai andando, vai Cagandim deno, cagandim deno, vai, vai Cagandim deno, cagandim deno, olha o fazer cocô patio Fazer, fazer cocô, fazer, vai Fazer cocô, fazer, vai Vai, 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 vai Mora Cagandim deno, cagandim deno, tô andando, tô cagando, tô jomando, tô cagando Vamo passar pra bichinho do Nú Qualele A história que é sucesso, vai bater no bala e não vai Cagando, fazer cocô Sucesso, vamos dominar o Brasil cagando Comer e dormir, e cagar também cagando Ah, cagar é ótimo Eu penso na cabeça dessa inimiga E comigo é na base da Melissa Hoje eu vou chegar errando, é melhor se preparando Chama o Pablo Vittar, que hoje eu quero dar Tô de Melissa, junto com as amigas Certeza que hoje tem um bofe lindo neném Sou uma bicha, depois da tequila Aumenta logo o paredão, que os viado vão no chão Eu já tô vendo, o Pablo viado descendo 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 Vai descendo, vai descendo Vai descendo, vai descendo Vai descendo, vai descendo Vai viado, vai viado, vai viado Vai, 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 vai Vai, 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 vai Exclusivo, Luiz Henrique Divulgações. Hoje eu vou chegar errando, é melhor se preparando. Chama o Pablo Vittar, que hoje eu quero dar. Tô de melissa, junto com as amigas. Certeza que hoje tem um bofe lindo neném. Sou uma bicha, depois da tequila. Aumenta logo o paredão, que os viados vão no chão. Eu já tô vendo, vai viado, 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 vai descendo, vai descendo, vai descendo. Ai pai para, ai pai para, já tenho 18 anos, já posso citar na vara, eu dou de melissa. Que zumbido é esse aí? Não quero saber, passa lata de loló caralho, ou joga a mão pra cima só quem curte o loló, ou joga a mão pra cima só quem curte o loló. Eu tô fumando baseado com a novia do meu lado, sei que tá moiado, mas pra nós é pareia, aqui é só produto, bom bagulho, gringo importado, cê tá ligado, nós não fuma paia. Fui por pare com a novia, que delicia, mas ela tá que tá, tava toda apertadinha, ficou louqueia, hoje ela se acaba e vai perereca, vem perereca, vai perereca. Senta pros favela, vai perereca, vem perereca, vai perereca, senta pros favela e vai perereca, vem perereca, vai perereca. Senta pros favela, aumenta o paredão caralho, e só quem curte o lacorte dá um grito nessa porra. Luiz Henrique, divulgações, esse sim é moral. Eu tô fumando baseado com a novia do meu lado, sei que tá moiado, mas pra nós é pareia, aqui é só produto, bom bagulho, gringo importado, cê tá ligado, nós não fuma paia. Fui por pare com a novia, que delicia, mas ela tá que tá, tava toda apertadinha, ficou louqueia, hoje ela se acaba e vai perereca. Vem perereca, vem perereca, vai perereca, senta pros favela, vai perereca. Vem perereca, vem perereca, senta pros favela. Vai perereca, vem perereca, vai perereca, senta pros favela. Vai perereca, vem perereca, vai perereca, senta pros favela. Alô Batata, tamo junto e bichurado. História que é sucesso e pô, 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 o bagulho é dado, fuma e girado chegou, vai. Hermínio Félix e bonde do serrote, repertório louco pra bater no paredão. Ou joga a mão pra cima quem gosta de putaria, ou joga a mão pra cima quem gosta de putaria. Baila muchacha, baila muchacha, faz o movimento, vá no chão com essa tabaca. Para na posição que vai começar o rala, 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 rala. Para na posição que vai começar o rala, 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 rala. Se prepara danada que agora eu quero ver, se prepara danada que agora eu quero ver. Bumbum subir, Bumbum descer, Bumbum subir, Bumbum descer, Bumbum subir, Bumbum descer Bumbum vai subindo, Bumbum vai descendo, Bunda bunda sobe, Bunda bunda desce Bumbum subir, Bumbum descer, Bumbum subir, Bumbum descer, Bumbum subir, Bumbum descer Joga a mão pra cima, joga a mão pra cima, joga a mão pra cima Luiz Henrique Divulgações, esse sim é moral O bagulho é todo, o fome gerado chegou Baila muchacha, baila muchacha Faz o movimento, vai no chão com essa tabaca Baila muchacha, baila muchacha Faz o movimento, vai no chão com essa tabaca Para na posição que vai começar o rala Rala, 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 rala Para na posição que vai começar o rala Rala, 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 rala Se prepara danada que agora eu quero ver Se prepara danada que agora eu quero ver Bumbum subir, bumbum descer Bumbum subir, bumbum descer Bumbum subir, bumbum descer Bumbum subir, bumbum descer Sua raba sobe, sua raba desce Sua raba sobe, sua raba desce Sua raba sobe, sua raba desce Sua raba sobe Só quem curte o loló dá uma vaia Joga a mão pra cima, joga a mão pra cima Joga a mão pra cima, quem gostar da putaria O bagulho ficou doido, o famigerado chegou O bagulho ficou doido, o famigerado chegou Uma guerra diferente começou no paredão A xereca e a buceta começaram a confusão A briga vai começar, uma guerra vai rolar A xereca tá com raiva e a buceta também tá Todo mundo se prepara que a guerra vai começar A torcida da xereca e da buceta vai gritar Xereca! Buceta! Xereca! Buceta! Xereca! Buceta! Todo mundo se prepara para a guerra de buceta Joga a xereca! Joga a buceta! Exclusivo! Luís Henrique de Bulga Zóis Joga xereca, joga buceta, vai Joga xereca, joga buceta, joga xereca Eu aposto tudo na xereca cena Xereca, 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 xereca cena Eu vou ganhar na xereca cena Xereca, 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 xereca cena Eu vou ganhar na xereca cena Uma guerra diferente começou no paredão A xereca e a buceta começaram a confusão A briga vai começar, uma guerra vai rolar A xereca tá com raiva e a buceta também tá Todo mundo se prepara que a guerra vai começar A torcida da xereca e da buceta vai gritar Xereca, buceta, xereca, buceta, xereca, buceta Todo mundo se prepara para a guerra de buceta Joga xereca, joga buceta, joga xereca Joga xereca, 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 joga xereca Xereca, 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 Xereca treina Eu vou ganhar na Xereca treina Quem gosta de Xereca dá uma vaia Aumenta a paradita Para flexionar a Xerequita Joga a mão pra cima só quem gosta de Xereca Joga a mão pra cima só quem gosta de Xereca Faz o sinazinho da Xereca Faz o sinazinho da Xereca O bonde tá aí, hoje vai arrebentar com ela O bonde tá aí, hoje vai arrebentar com ela Ela flexiona a Xereca, flexiona a Xereca Ela vem com cima toda ganhada Ela gosta, dá pra ver Ela vem com cima toda ganhada Ela gosta, vai! E ela flexiona a Xereca Flexiona a Xereca, ela flexiona a Xereca Flexiona a Xereca, ela flexiona a Xereca Flexiona a Xereca, ela flexiona a Xereca Vai! Joga a mão pra cima só quem gosta de Lolo Joga a mão pra cima só quem gosta de Lolo Eu disse Exclusivo, Luiz Henrique, divulgações O bonde tá aí, hoje vai arrebentar com ela Ela flexiona a tcheca Ela flexiona a tcheca Ela flexiona a tcheca Ela flexiona a tcheca Ela vem por cima toda reganhada Ela gosta, dá pra ver Ela vem por cima toda reganhada Toda reganhada, toda reganhada Toda reganhada, vá, 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 vá E ela flexiona a tcheca Ela flexiona a tcheca Ela flexiona a tcheca Ela flexiona a tcheca Joga a mão pra cima quem gostar da putaria Joga a mão pra cima quem gostar da putaria Eu disse, pô, 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 pô O Flamengo Geraldo tá ligado, já chegou O sal do bobo não vai pra frente, né? Todo bobo não vai pra frente em nenhuma situação Tenho certeza, ratinho Carminho Félix E bonde do serrote, vá Toma aqui, toma aqui, toma, 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 toma Pina, pina, pina Verdade diz, amorzinho Eu não sei mais o que fazer com essa novia Ela não quer sentar na cinquentinha Vem empinar na pop set Vou convidá-la para dar um rolé Na garupa da minha bis Chamei no whatsapp Ela falou, já é Vem pra cá, novia Senta aqui, bota rolé E na bis, ela empina a bunda Na bis, ela empina a bunda Empina, 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 empina esse bumbum Empina, 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 empina esse bumbum Toma que toma, toma, toma Exclusivo, Luiz Henrique Divulgações Eu não sei mais o que fazer com essa novia Ela não quer sentar na cinquentinha Nem empina na pop set Vou convidá-la para dar um rolê Na garupa da minha bis Chame no WhatsApp Eu disse, vem pra cá novinha E na bis, ela empina a bunda Na bis, ela empina a bunda Na bis, ela empina a bunda E na bis, ela empina a bunda Na bis, ela empina a bunda Na bis, ela empina a bunda Empina, 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 empina esse bumbum Vá, 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 vá Empina, 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 empina É desrespeitoso, bobão, bobão, esse nunca mais aparece nesse programa, mas nem tem nenhuma possibilidade. Eu falo porra, vocês falam caralho, porra, caralho, porra, caralho, porra, caralho, porra, caralho, vai começar o aquecimento pra toda mina maluca, louca, louca, vai mexer o bumbum. Pra mulher que tá solteira, nova movimentação. Vai, pacotão, vai, pacotão no chão. As mulheres gritam pica, os homens gritam buceta, eu disse pica, buceta, pica, buceta, pica, buceta, pica, buceta. Exclusivo, Luiz Henrique, divulgações. Vai começar o aquecimento pra toda mina maluca, louca, louca, vai mexer o bumbum. Vai começar o aquecimento pra toda mina maluca, louca, louca, vai mexer o bumbum. Pra mulher que tá solteira, nova movimentação. Pra mulher que tá solteira, nova movimentação. Vai, pacotão, vai, pacotão no chão. Joga xereca, vai, e vai xerecão, vai xerecão no chão. Vai, bucetão, vai, bucetão no chão. Vai, xerecão, vai xerecão no chão. Eu falo caralho, vocês falam uma porra. Caralho, porra, caralho, porra, caralho, porra, caralho, porra. É o famigerado tá mandando nessa porra. Homem branco, aumenta paredão e coloca. Minho felix e bonde do serrote. E ninho quer, novinha ralando xerecão. Chegou pra cá, solta, ela vem. Pediu mais um daquele forte, hein? Ela tá sutinha, tá maluquinha. Com as amiguinhas ela vai na decidinha. Com as amiguinhas ela vai na decidinha. Sabe quem são elas? Ei, ah, ei, ah, ei, ah, ei, ah. Essa tribo da danada que gosta de balançar. Ei, ah, ei, ah, ei, ah, ei, ah. Essa tribo da danada que gosta de balançar. Ei, 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 essa tribo das danadas que gosta de balançar Ei, 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 essa tribo das danadas vai Índio quer sua raba mexendo, mexe a raba Luiz Henrique Divulgações, esse sim é moral Chegou pra cá, solta, ela vem, pediu mais um daquele forte Ela tá soltinha, tá maluquinha, com as amiguinhas ela vai na desiguinha Com as amiguinhas ela vai na desiguinha, sabe quem são elas? Ei, 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 esse é a tribo das danadas que gosta de balançar Ei, 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 essa tribo das danadas que gosta de balançar Ei, 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 esse é a tribo das danadas que gosta de balançar Ei, 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 essa tribo das danadas que gosta Índio quer xereca pra mim Eu amar xereca Xereca casar com índio E ter muitos filhos Xerequildo e Xerecunho Xereca casar com índio Xereca casar com índio